Vim cheia de saudade Cheia de coisas lindas pra dizer Vim porque sentia Que nada existia fora de você Nem a poesia amor Na sua ausência quis me receber Vim banhada em pranto Eu te amo tanto Vem Vem Aos braços meus Sem mais adeus Vem Vem Nem a poesia amor Na sua ausência Na sua ausência quis me receber Vim banhada em pranto Eu te amo tanto Vem 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 Aos braços meus Sem mais adeus Vem 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 Tchau A CIDADE NO BRASIL